Sejam... Vocês não vão acreditar. Quase vai sair por cima do óculos. Que aí, senhor óculos, você quer quebrar? Com certeza. Que aí, você não vai quebrar não, hein? Mas sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. E hoje estamos aqui para o sétimo sim. Já estamos no sétimo episódio do PRCRAFIT. E nesse episódio foram grandes aventuras, viu? Não vou mentir para vocês, não. Mas, já de praxe, né? Todo início do vídeo, o que a gente faz, hein? Quem é inscrito de verdade sabe, comente aí, hein? A gente bebe água. Só que dessa vez, eu irei fazer a garrafa aparecer como mágica. Fiquem vendo. Olhem bem para a minha mão. Vocês vão ver que eu vou fazer a garrafa aparecer como um passo de mágica. Gostaram da mágica? Então, todos peguem seu copo e garrafa de água e vamos beber água. Porque água faz bem, água faz muito bem. E beber água já é o ritual do canal. Então vamos beber. E se você bebeu água comigo, comente aí. Porque você irá aparecer no próximo vídeo igual essas pessoas aqui. Vamos lá. Nunca vi uma pessoa gostar de tanta água igual você. E você precisa de beber água, Rex. Porque você anda muito namorado. Vocês sabiam que beber água deixa a gente feliz? Eu falei que ele precisa beber água? Mas agora vamos. Vamos. Venham, venham, venham. Vamos para o sétimo episódio. Então deixa eu colocar o óculos. E vamos teleportar. É. Assim não funciona. Tem que ser por aqui, né? Então vamos teleportar. Ai. Cheguei. E cheguei aonde, hein? No VRCraft. E desse sétimo episódio, eu estou com os planos. Mas os planos muito bom. E sabem qual que é? Na verdade eu não sei. Mas vamos ver, né? Vamos ver o que acontece nesse lindo dia do Minecraft. Porque eu quero explorar. Eu quero conhecer novas criaturas. Derrotar bichos novos. Eu descobri que tem uma tribo de canibais aqui no Minecraft. Sim. Essa tribo de canibais, eles pegam jogadores. E também pegam os villages. E levam para um lugar aonde eles... Eles fazem isso com a gente. E depois nos devoram. É, e eu estou... Eu estou cagado de medo. Eu não quero ser devorado. Comentem aí. Vocês sabem o que eu irei fazer se esses nojentos vierem me devorar? Vocês vão ver. Super normal isso aqui, viu? Vocês vão ver o que eu vou fazer. A hora que eles chegarem para me devorar, eu vou fazer assim. Então, a flor, vamos ser amigos? Aí sabem o que eles vão fazer depois que oferecer a flor? Vai jogar a flor na minha cara? Ou vai usar como tempero quando eles forem me devorar, né? Eu acho que não é uma boa ideia, não. Eu acho que é melhor... Eu usar meus poderes. Vocês lembram que eu aperfeiciei meus poderes, hein? Me espalhou. Ai, agora foi, hein? Muito obrigado. Muito obrigado. Então, vamos lá, hein? Nossa missão hoje é descobrirmos novos lugares e novas criaturas. Aí faz tempo que eu não visito meus filhos. Vamos lá. Vamos lá. Eu tenho probleminha. Filhos meus, filhos meus. Estava com saudade do pai? Vocês estavam? Não. Vou embora. Então, tá. Agora vamos explorar. Vamos viajar. Vou pegar alimento, né? Eu preciso pegar alimento, né? Porque eu não vou viajar assim também, não é verdade? É claro que eu não vou viajar assim também. E eu peguei materiais para fazer flecha. Teremos arco e flecha também. Vocês têm que ver como é o arco e flecha no VR. Ah, e uma coisa que eu esqueci para contar para vocês. Aqui nesse jogo tem um mod muito legal. que se eu ajoelhar e pedir ajuda, eu consigo receber. Vocês querem ver? Ah, 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 ah. Me drope flechas. Ai! Ai! Ai, isso não é flecha não. Ai, isso não é flecha. Ai. Mas tem um problema. Para ele me dropar algum item, eu tenho que dropar algum item para ele. Então vou me alimentar primeiro, né? Não, não, não. O que que eu vou dropar? Será que ele... Vou dropar um peixe. Vai que ele quer um peixe. Você aceita esse peixe? Ai! Você quer tudo então também. Mas não quer não, vai se lascar. É. Ai. Ele só quer coisa boa. Só quer coisa boa. Mas eu tenho flecha na minha... Eu tenho flecha na minha casa, eu não preciso disso. Tá. Já fiz meu arco e minha flecha. Agora sim, vamos explorar. E olha, deixa eu mostrar para vocês como a gente atira. A gente põe o arco aqui. E agora é só achar alguém para atirar aí. Tome flecha. Então vamos, vamos, vamos. Agora vamos viajar. Vou viajar com a espada na mão que é melhor. Nossa, tem gorilas ali. Aê, seus gorilas. Não me ataca não, eu vim na paz, hein? Tô na paz, tô apenas viajando. Sou apenas um viajante, não faço mapa nenhum. Ai, ai, ó, gorila. Ah, você quer a gorila. Ai, a gorilinha é linda, hein? Eu vou embora daqui. O gorila deve ter bravo. E eu acho que eu precisava de um mapa, né? É. Eu vou voltar para minha casa só para buscar um mapa. Eu já volto, hein? Que isso, hein? Pronto, acabei de sair na minha casa. Já busquei o mapa. Agora vamos fazer. Aê, pronto, tem um mapa. Aqui estamos. Cadê minha casa? Minha casinha. Como que vem minha casa? Eu não tô vendo minha casa. A minha casa não ficou no mapa. Eu vou ter que fazer outro mapa. Pronto, criei outro mapa. Vocês podem estar pensando, esse mapa só mostra água. Mas o importante é que mostra minha casa. Depois eu vou saber o caminho de voltar por aqui, ó. Ou será que não? Deixa eu ver. É. 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 Vou fazer uma bússola. É bem mais inteligente. Deixa eu buscar minha bússola. Porque essa ideia aqui foi meio ruim, né? Esse mapa não funciona. Deixa eu ver. Minha casa fica para esta direção. Vocês estão vendo? Tô reto. Minha casa fica para esta direção. E vamos para aquela direção. Isso, ó. É só quando a gente for embora a gente fazer este caminho. Já por enquanto vamos neste caminho aqui, ó. Neste. Olha um curvo. Curvo. Corvinho. Corvinho lindo. Peguei o corvo. Tadinho do corvo. Agora eu estou triste. Por que eu fui fazer isso, corvo? Aqui já. Um corvo lindo. Por que eu fui fazer isso? Aonde seja que você esteja, me perdoe. Me perdoe. Ai. 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 Pelo visto o corvo falou com o Notch, né? E o Notch não gostou. Porque eu cacei o corvo. Agora vamos continuar a exploração. Uma caverna. Uma caverna. Opa, essa caverna é grande, hein? Ai, o esqueleto. Ai, esqueleto. Ai, o gorila e o esqueleto. Lascou. Corre. Corre. É gorila, é esqueleto, é todo mundo. Corre. 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 Pula. Nossa. Ai, os gorila estão vindo. Ai, estou lascado, estou lascado, estou lascado. Opa, parece que tem lava por aqui. Isso, 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 isso. Tem luz, luz. Ai, cadê minha tocha? Ai, depois eu pego a tocha e agora eu vou correr. Tem uma saída aqui. Isso, vamos sair. Ai, tem zumbi. Ai, mas a saída está aqui. Toma, zumbi. Toma, zumbi. Toma, toma, toma. Toma. O gorila quer me pegar. O gorila está vindo. Corre. Agora eu tenho que sair. A saída está ali. Agora a gente constrói para sair daqui. Pronto, vamos sair. Ai, esqueleto. Ai, 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 não, 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 não. Ai, um creeper ali, olha. Ai, o creeper no cantinho, só querendo o meu mal. Ai, nojento, eu estou te vendo. Vamos te quebrar todinho. Ai, ele está vindo. Pula, pula, pula. Pula, 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 pula. Liberdade. E lascou outro esqueleto, só pode ser brincadeira. Mentado, hein. Toma, 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 toma. Se lascou, nojento, deixa ir embora, eu só quero ir embora. Só liberdade, liberdade. Ai, ai. Ai, deixa eu pegar minha bússola. Deixa eu ver. É para cá que eu tenho que ir. Para cá, pronto. Está anoitecendo, mas ainda bem que eu nunca saio sem minha cama. Então vamos pular. Burbulha. Eu vou achar um lugarzinho para mim dormir aqui rápido. Pronto, vou dormir aqui mesmo, antes que apareçam os mobs. Vamos a mimir, né. Já quebrei minha cama, já acordei. Mais um lindo dia para continuarmos explorando. Vamos lá. Porque Minecraft é isso, né. Temos que explorar. Eu estou pegando o caminho errado. O caminho certo é para lá, para lá. Aqui tem bastante bicho, tem porquinho. Porquinho. Oi, porquinho lindo. Você é tão lindo, porco. Eu estou com fome, preciso de carne. Vem, me dá bem, eu quero bem. Fiquei com dó, não sei porquê. Eu fiquei com dó do porco. É porque na realidade virtual parece de verdade. Fiquei com dó. Desculpa, porquinho. Tchau. Eu estou com bastante carne que eu peguei para viagem, então eu não preciso caçar os porquinhos. Opa, vocês ouviram esse rugido? Veio dali de cima um rugido gigante, vocês ouviram? Vamos lá. Veio dali o rugido e olha o tamanho disso. Nossa, será que mora alguma criatura forte no topo dessa montanha? Vamos lá, vamos lá. Quero chegar perto, eu quero ver. Opa, eu quero subir lá. Vamos subir lá, vamos subir lá. Olha aqui, tem como subirmos por aqui. Pergulhamos. Agora vamos subir. É por aqui. Só subimos reto. Eu quero chegar no topo. Eu quero ver o que tem aqui. Vai, vai, vai. Vamos usar água. Eu quero muito saber o que tem aqui em cima. Comentei, o que vocês acham que tem aqui em cima. E o comentário que acertar irá aparecer no próximo vídeo. Ai, corre. Ai, eu não quero mais subir não. Ai, 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 socorro. Ai, socorro. Ai, eu estou em cima das nuvens. Ai, tem um dragão, tem um dragão. Corre, corre que tem um dragão. Ai, eu tenho que correr. Ai, quebra, 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 quebra. Ai, socorro. Socorro que me ajuda. Ai, o dragão está vindo, o dragão está vindo. Nossa, eu estou em cima das nuvens. Ai, tem um dragão aqui. Ai, ele, 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 ele. Opa, opa. Nossa, aqui é muito alto. Está me dando medo de altura. Eu não tenho medo de você, não. Vou te quebrar todinho. Não, eu tenho sim. Comentem, vocês querem que eu faça um episódio tentando derrotar este dragão? Comentem aí, aí. E aí, se vocês querem, vamos deixar a meta de 10 mil likes. E se bater a meta de like nesse vídeo, amanhã mesmo eu já posto o segundo episódio. Mas não se esqueçam do que, hein? De clicar nesse botãozinho aqui, vermelho, escrito inscreva-se. E ativar o sininho. E link no vídeo, hein? E também não se esqueçam do que é de me seguir no Instagram, é arroba de vlogs oficial. Mas, esse foi o vídeo. Espero que você gostasse. Gostar, curte, compartilhe, repasse os amigos. Se inscreva no canal se não for inscrito. É a noite do Everflow. Fui! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto